O prefeito Edivaldo Nogueira e o líder do governo Temer no Congresso Nacional, André Moura, participaram juntos da assinatura de ordem de serviço para a retomada de obras de infraestrutura no bairro 17 de março. Para simbolizar a retomada das obras, o prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, e o deputado federal André Moura subiram neste trator. 22 ruas do bairro 17 de março serão pavimentadas durante a segunda etapa de urbanização do local. A ordem de serviço foi assinada esta manhã. Conseguimos um empréstimo na Caixa Econômica Federal e vamos aplicar aqui nessa obra 13 milhões de reais, numa comunidade que precisa e o que mostra o nosso compromisso com a população mais carente da cidade de Aracaju. Além das ruas, haverá a finalização da reforma de 16 blocos de apartamentos. As obras devem terminar no meio deste ano. No total, serão gastos cerca de 15 milhões de reais, que a Prefeitura da capital tomou de empréstimo da Caixa Econômica Federal. Aqui no 17 de março, obras de infraestrutura serão executadas graças ao nosso trabalho, ao nosso mandato em parceria com a Prefeitura de Aracaju. Obras de infraestrutura serão 22 ruas, que serão todas elas drenadas, pavimentadas, e a gente vê, acima de tudo, a certeza do nosso dever cumprido.